Olá pessoal, estou aqui na moda, onde vem aqui o consórcio de inspeção, já são diversos produtos, o Marcos, o secretário de artesanais, o Marcelo, que é o nosso gerente regional da MAPEC, aqui da região dos PEC, e estou aqui com o centro, já tem você um queijo artesanal que a gente trouxe, estamos acertando uma boa parceria aqui, dentro do salto da lei de inspeções artesanais, estou aqui, o Marcos, parabéns, eu vou fazer um trabalho cada vez mais forte com os consórcios e, além disso, venho aqui, queria agradecer de coração esse carinho que ficou aqui na terra, que estou levando um kit muito bacana aqui da nossa AMOB, que é a Associação dos Municípios da Microregião da Bátia Mojiana, da Microregião da Bátia Mojiana, aqui no Sul Maravilha de Minas Gerais, tá bom? A Bátia Mojiana, aqui no Sul Maravilha de Minas Gerais, tá bom? A Bátia Mojiana, aqui no Sul Maravilha de Minas Gerais, tá bom?